Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí pra vocês de GTA V E mano, só queria lembrar aí que hoje, sexta-feira Na verdade, toda sexta-feira tem live de GTA lá no meu canal de lives Que tá aqui na descrição, beleza? Me segue lá Não precisa nem criar a conta, você usa do YouTube mesmo É só você clicar lá em cadastrar Daí você coloca lá, login com o YouTube, mano É muito simples, tá ligado? Muito fácil, já vai aproveitar teu nome Já vai aproveitar da... E mano, a live sempre acontece das 14h até as 18h Então não tem desculpa de notificação, tá ligado? Porque já tá avisado tudo aqui, é só você botar o despertadorzão aí, ó E colar na live, fechou? E galera, tamo aqui na nossa casa aqui de boa, né mano? Acabei de acordar aqui 11h Tá tenso o negócio mesmo, tá tenso Vamos sair aqui pela porta, né cara? E o negócio é o seguinte, mano Já tem tempo aí que eu tô trabalhando de mecânico, que eu tô dirigindo caminhão Mas eu não tenho carteira de caminhão, tá ligado? Eu tô, mano, arriscando demais aí A minha sorte é que os policiais não olham muito pra isso, né mano? Mas o dia que eles começarem a cobrar, velho Aí eu tô no sal Então o que a gente vai fazer é o seguinte, mano Vou pegar minha BMzinha aqui, tá ligado? A gente vai sair no rolê Tranquilo E a gente vai lá na alta escola Tirar essa carteira de motorista, tá ligado? É exatamente no mesmo lugar que tira a carteira de carro, tá ligado? Quem viu o primeiro episódio da série Tá ligado como é que é, né? Que tipo, no primeiro episódio A primeira coisa que eu vi foi tirar carteira, né mano? Eu sou um motorista dentro da lei, tá ligado? Caraca, dentro dessa BM que é escuro, hein fi? Tu é doido, mano Não sei nem como é que o personagem consegue enxergar aqui de dentro, velho Esses vidros aí que eu coloquei, tá demais, mano Tá maluco, fi Eu não sei, velho Às vezes eu fico pensando assim, cara Será que eu tiro essas películas, mano? O interior da BM é bonitão, tá ligado? Só que tipo assim Com as películas eu acho que ela fica muito bandidona, mano Fica muito massa Isso é bom e ruim, né mano? É massa porque fica bonita e tal, né? E ruim porque, mano A gente sempre vai ser alvo de polícia querer parar, tá ligado? Porque, pensa comigo A polícia vai olhar um carro desse Ele não sabe nem quantas pessoas saem dentro do carro, mano Tipo, não tem Não tem como eles saberem Então, velho Eles sempre vão achar que tá com quatro E sempre vão achar que é bandido E vai querer parar, mano Ih, rapaz Olha o cara do grau aí, fi Você tá maluco É... Daí que acontece, né mano? Se eu tivesse sem película Se eu tivesse sem película Os caras vão olhar Tá ligado? Vão falar, mano O cara tá sozinho O cara tá de boa Meu louco, o maluco vai tirar carteira também, mano Ó, tem uma galera tirando carteira aqui, fi Meu Deus Tem até bombeiro aqui, fi Tá maluco, mano Trancar aqui nossa BM então, né mano? Vamos lá Essa sirene do bombeiro é alta, hein? Vou te falar um negócio Aê, bom dia Opa, bom dia Vamos lá então Fazer o teste teórico de condução aqui, né mano? Que sempre tem que fazer, né? Enquanto você está virando à esquerda No semáforo verde Você vê um pedestre atravessando a faixa Quem tem o direito de continuar? O pedestre porque ele pode atravessar com qualquer sinal Seu veículo porque está verde pra você? O pedestre pois o pedestre sempre tem direito de passagem? Seu veículo pois o veículo sempre tem direito de passagem? Mano, o pedestre porque o pedestre sempre tem o direito de tudo, mano O bicho é cabuloso Se você está dirigindo a 80 km por hora E você entra em uma área residencial Isso significa que Mano, você deve reduzir a velocidade Isso aqui é básico, né mano? Quando você está sendo ultrapassado por um veículo É importante não diminuir a velocidade? Checar os retrovisores? Olhar para o outro motorista? Aumentar a velocidade? É importante não aumentar a velocidade com certeza Senão o cara não vai conseguir passar E vai acabar criando uma situação de risco Pra tu e pra ele, né mano? Então deixa o cara passar Depois você passa ele de novo, né? Se você não quiser ficar com ele na tua frente A menos que formada A velocidade máxima na área residencial é de Cinquentinha, né mano? Na área residencial é pouco mesmo Direito de passagem deve ser cedido aos veículos de emergência Sempre piscando vermelho, azul ou luzes brancas Usando a sirene ou piscando vermelho, azul ou luzes brancas Usando a sirene Mano, só usando a sirene, né? Que é quando ele tá fazendo o barulho da sirene É porque o bicho tá pegando, né véi? Quando tá só com a sirene ligada Eles só querem mostrar que eles estão ali, né? Qual a porcentagem de álcool no sangue Para que seja declarado embriagado? Cara, eu não lembro direito disso daqui Mas acho que é 008, tá ligado? Vamos chutar aqui Antes de qualquer mudança de faixa Você deve checar os retrovisores Checar os pontos cegos Dar a seta ou todas acima? Com certeza todas acima, né? Vou marcar aqui Você deve ir ao acostamento e parar Até que qualquer veículo de emergência com sirene tenha passado A menos que você esteja apressado Haja espaço suficiente na outra faixa Você esteja na área escolar Você esteja em cruzamento Mano, a menos que haja espaço, né? Porque senão não tem necessidade, né, cara? De você entrar no acostamento Você está dirigindo em uma pista E que o limite de velocidade é 110 A maioria dos veículos estão viajando a 120 Portanto, você deve dirigir a não mais que... Ah, cara, essa daqui tá fácil, né, mano? Nem tem velocidade a... Tipo, 110, né, mano? O limite é 110 Não pode passar Qual a seguia permitindo a ultrapassagem de veículo? Seguindo de perto Saindo da pista principal Dirigindo do lado oposto da pista E cedendo o limite de velocidade Cara, essa daqui tá estranha Porque você pode ver aqui, ó Dirigindo do lado oposto da pista Pode ser como, tipo, Tivesse na contramão, tá ligado? Mas Entre todas as outras daqui Eu acho que é essa que é a resposta certa, mano Bom, beleza Passamos aqui Tá meio bugado o teste, né, cara? Tem, sei lá Tem umas paradas que tá em francês Eu sei que língua é essa Mas é de boa Vamos pegar aqui o teste de condução C, né Que é de caminhão Já pegamos aqui o Scaniazão Aqui, né, mano? Sem carga mesmo De boa, né? Vamos Seguir aqui os pontos aqui, tá ligado? Pra fazer a carteira Parece que é a mesma É o mesmo percurso do carro, tá ligado? A única diferença é que a gente vai estar de caminhão mesmo Então Vai ser um pouco mais difícil Porque o bicho é maior um pouco, né? Mas Também não é tão grande, né? A gente tá nem com carga Parar aqui Olhar pros lados e tal Ver se não tava em ninguém Fechou Vamos indo então, né, mano? É que o limite é 80, eu acho, né, velho? Vamos passar de 80 aqui Manter a velocidade aqui abaixo, tá ligado? Porque eu acho que se passar pra 81 Eu acho que dá B.O., tá ligado? Então tem que Realmente manter abaixo Se bem que esse caminhão não passa muito, né? Não chega muito bem a 80, né? Pode segurar o dedo aqui Que ele não vai chegar direito Mas Com o tempo ele chega, né? Só que demora Ó, mais um semáforo aqui, né? Vamos parar Beleza Esperar um pouco, né? Ficou verde Vambora Vida que segue, moleque Pô, eu tava percebendo aqui Esse caminhão vira, fi Tá maluco Mas também, né? Pra andar com uma carga gigante atrás Ele tem que virar mesmo, mano Agora a gente vai entrar na rodovia Eu acho que aqui já pode sentar o pé, né, mano? Vamos ver É, porque o limite já é mais alto, velho Passei de 80 e já tô 90 Não deu nada Acho que aqui é 110, mano Se esse caminhão chegar a 110 É uma comemoração, mano Porque o bicho é Xoxo, filho Ó lá, 100 Caminhão não foi feito pra correr, né, mano? Caminhão é É força, né, mano? Ele tem torque e tal Agora o limite é 80 de novo Entrar aqui, suave Ó, estacionamentozinho da hora aí, ó Pra gente vir de EVM fazer uns drifts depois Tem como ligar o limitador de velocidade no caminhão Pra gente não passar na velocidade, tá ligado? Mas Ele é tão lento, né, que não tem necessidade de fazer isso Com o carro da autoescola que eu tive que ligar, mano Nossa senhora Acho que eu errei Eu passei na velocidade um pouco aqui, mano Até de boa Tamo quase chegando no fim já aqui Ô vontade de sair rampando aqui nesse lugar, velho Cê dá doido aqui Meu Deus, os caras conseguem quebrar o caminhão da autoescola, mano É só por Deus, filho Vou entrar aqui então Ah, legal Eu coloquei a BMW exatamente na vaga que tem que estacionar, mano Eu sou um gênio, velho Vou botar do ladinho aqui que eu acho que vai Meu Deus, eu não acredito nisso, mano Na moral, eu vou descer aqui do caminhão Será que vai dar bom, velho? Ah, é Concluído Beleza, agora a gente já tá devidamente habilitado aqui, né, mano Vamos indo nessa Nossa, a BMW tá suja, filho Agora que amanheceu um pouco aqui, deu pra ver, mano Vou passar ali e vou lavar ela, né, mano Cadê? Lavar jatozinha ali Já aproveitar pra sacar um dinheiro também Porque a carteira de motorista Ela me deixou negativado, mano Tô com menos 5 mil aqui, filho Só pra vocês terem uma ideia É caro, mano Carteirinha de caminhão não é brincadeira não, velho Vamos indo nessa então Então acelero aqui, né, velho Que dá uma agonia ficar andando devagar, cara Cê tá doido, velho O maluco de lambretinho aí Já vamos passar ele Cara, a BMW é um carro tão bonito Que fica tão feio quando tá sujo, né Como é que pode, velho? Bom, mas vamos parar aqui na loja, né Porque a gente não tem dinheiro nem pra lavar Já para como? Todo torto Sem problemas Passar aqui no caixa eletrônico Antes de mais nada Vou sacar aqui um valor de 6 mil, tá ligado? Pra gente ficar sobrando um pouco, né Olha lá, ó Comprar aqui algumas coisas pra comer, né 5 pão Algumas Coca-Cola Ó, ainda tinha Red Bull aqui Tinha uns negócios Mas o pão tava em falta, né Vamos comer aqui então Matar essa fome Beleza E agora que a gente tem grana, né Vamos lavar nosso carro, velho Nada mais justo Aí, ó Assim que eu chamo de lava rápido, moleque O carro já sai impecável É, mano E vamos pra casa agora, né Que ainda não deu a hora de trabalhar Que hoje, mano O pão vai tourar na mecânica, velho Tô com uma meta aí Pra conseguir comprar uma nova casa, né, mano Já tô cansado de morar naquele furduço ali Tá ligado? Só que eu ainda vou ter que morar muito tempo lá, né Porque não é fácil juntar grana Eu quero juntar pelo menos uns 500 mil aí Pra comprar uma casa agora, velho Agora que eu tô com uns carros da hora aí, né, mano Que eu tô mais de boa Eu acho que dá pra pensar em Comprar uma casa nova Eu tô pensando aqui, velho Se eu vendo o Astra Se eu fico com ele O Astra a gente não usa pra nada, né, cara Se eu parar pra pensar, velho Deixa aí nos comentários o que vocês acham De eu vender o Astra Ou Se vocês acham que eu não devo Por que eu não devo vender, né O que eu devo fazer com ele Enfim Chegamos em casa aqui, né, mano Tamo tranquilo Tamo de boa E esse vídeo vai ficando por aqui Gostaria de lembrar aí pra vocês Que hoje é sexta-feira, né Sexta-feira Toda sexta-feira tem live de GTA V A partir das 14 horas Meu canal de live tá aí na descrição Acabou de ver o vídeo, mano Cola lá, tá ligado? E é nóis Muito obrigado pelo like Pelo comentário Tamo junto Valeu, falou e fui Baby, you felt like a dream Until you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone, little pig Tell me you're right by my side Tchau 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 Obrigado.